Oi, povo! Tudo bem, hein? No vídeo de hoje, gente, eu mostro pra vocês como secar o cabelo com peneira. Esse vídeo, gente, é mais especificamente pra quem tem cabelo cacheado, ondulado, né? Essas coisas assim, vocês já sabem. Ao invés de usar o difusor pra secar o cabelo, a gente usa uma peneira. Parece estranho, mas funciona, menino. Funciona muito bem, inclusive. Eu já tinha visto vários vídeos desse tipo aqui na internet e eu fiquei tipo... Ah, tá. Aham. Eu falei. Vamos testar, né? Menina, eu tô chocada. Mostrei pra vocês aí como que eu faço, né? Como que eu seco o cabelo. O cabelo fica mais definido, fica com menos frizz. Esse aqui é o resultado, ó, de como que fica meu cabelo secando com esta peneira aqui. Eu tô, assim, sério, realmente chocada. Mas, enfim, chega a te falar e vamos lá ver como que seca o cabelo com peneira. Vamos lá, então, gente, começar a secar esse cabelo com peneira. Eu deixo meu cabelo secar um pouquinho naturalmente. Eu não gosto de vir com ele encharcado e secar com o secador. Como dá pra perceber, ele não tá tão molhadão e tá mais úmido. Começando já aí, gente, com um ponto super positivo da peneira. Que a peneira é infinitamente mais barata do que um difusor. Então, assim, preço não tem nem comparação. Outro ponto legal também é que, assim, se você for levar em viagem, ela não ocupa tanto espaço, né? Tipo, bota entre as roupas e nem ocupa tanto espaço, assim. E mais um ponto positivo é que não importa qual seja o seu secador, tipo, qual modelo que seja, que a peneira vai servir. Já o difusor tem uns que não dá pra todos os tipos de secador. Fica naquele negócio, dá pro secador, não dá pro secador. A peneira, minha filha. Qualquer secador vai funcionar. Os mais antigos e os mais novos. Mas, então, agora vamos para o jeito de secar. Pelo menos o jeito que eu gostei de secar meu cabelo com a peneira. Eu acho que cada um seca de um jeito, mas o jeito que eu mais gostei foi esse. Mas o que eu faço, gente, é deixar o cabelo assim de lado, botar a peneira aqui por baixo e vir com o jato aqui por baixo e ir secando. Eu boto um jato quente, tipo um quente médio, sabe? E vou secando normalmente. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. O jeito que eu mais gosto também é jogar meu cabelo todo pra frente e ir fazendo. Acho que eu tô quase 100% seco, mas agora eu gosto de vir com o jato frio e fazer a mesma coisa com o jato frio. Isso é bom porque dá brilho pro cabelo. Então, tacar o jato frio nele. O jato frio também é bom porque a gente vê se realmente secou. Porque às vezes quando tá quente a gente acha que secou e não secou. Tipo aqui, ó. Aqui ainda não secou 100%. Então eu volto com o jato quente. Vocês viram, gente, como é fácil e prático? Sério, eu tô bem chocada. Eu não sabia que dava tão certo assim. E o lance que ele define mais, porque quando você faz assim, o cabelo fica todo cacheadinho aqui dentro, né? Então ele seca já cacheadinho. Então por isso que ele define mais o cabelo. E quanto ao tempo de secagem, assim, eu tenho muito cabelo. Muita coisa. Meu fio é grosso. Então assim, ó. Secando naturalmente com secador, com difusor, com peneira. Não importa com o que. Meu cabelo demora muito pra secar. Mas enfim, gente. Me conte aqui embaixo se você já usou peneira pra secar o cabelo. E se você testar esse truquinho aí depois de ver esse vídeo, me conte aqui embaixo também, que eu adoro saber. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique aí bastante no gostei. Se gostaram, um super beijo. Tchau!